Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Vitor Boscardin, estou fazendo um passeio aqui nas escarpas devonianas. Eu e o meu amigo Rodrigo. Salve! Estamos aí destravando aqui uma área que a gente ainda não conhecia desse lugar, porque esse lugar aqui, há anos e anos que a gente passeia por aqui, hoje está ventando muito, então com certeza o áudio vai estar bem prejudicado por causa do vento, mas o tempo deu boa, deu um solzão legal, estamos aproveitando bem esse lugar, e principalmente um lugar diferente, que a gente não tinha vindo até então. Apesar de conhecer esse lugar anos e anos, para esses lados do vale aqui, a gente não tinha vindo ainda. É um lugar bem legal de passear, bonita a paisagem, valeu o domingo! Essa pedra que a gente está agora, é uma pedra que a gente nunca esteve, então é um lugar que a gente desbravou, meio na raça ali e tal, e a gente partiu de lá, daquele lado, então a gente deve ter andado em 100 metros, fazendo esse contorno por cima daquelas casas, e aí descendo aqui, a gente acha que tem uma coisa aqui, dá para ver o vale, você já vai querer descer lá. Ali tem uma fenda, né? Uma fenda ali. E a gente gostaria de descer, mas o mato está muito fechado, não tem a menor chance de passar por ali, e alto também, muita altura. Com certeza mais de 50 metros de altura, aquele penhasco ali. É bem alto. Bom para eu fazer um rapel. Não é? Basta, então. Só não sabe onde é que desce, né? É, como vai voltar até aí ninguém sabe, mas o caminho está aí, para se descobrir. Um abraço, turma, valeu! Valeu! Até!